O que é o Jardim? A gente é conexão viptv.com Esse é o nosso e-mail, pode mandar e-mails, a gente vai estar dando aquele recado especial para você Lembrando que estaremos na estrada com o João Carreira e Capataz A gente vai finalizar em Barretos E a gente vai estar mostrando tudo isso para você no final de setembro, começo de outubro Na carreira, ou melhor, na estrada com o João Carreira e Capataz Meu querido Vire, não dá certo Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar mais evento Porque olha, Santo Antônio do Jardim está tudo de bom, essa peça maravilhosa E você confere agora Não adianta chorar, não adianta pedir Você pode implorar, eu não vou desistir Lágrimas de crocodilo, veneno de serpente Pra mim não tem valor o passado da gente De consciência tranquila, com alma lavada Sua chance passou, hoje não sinto mais nada Estou ao lado do meu... é meu amigo, porque eu digo que é meu amigo Porque todas as festas de rodeio, o que esse cara narra, o que ele faz um trabalho bacana Ele esteve na Iapique, teve em Vargem Grande do Sul na Festa da Batata E agora aqui no Rodeio Jardim Como é que você acha tanto fôlego pra estar narrando o rodeio toda semana, bicho? Meu amigo Paulinho do Canhoto Boa noite, Wilson, um prazer estar com você aqui no Conexão VIP Certo agradecer você e o incentivo Que todas as vezes está aí onde encontra a gente Vem dar esse apoio, dar esse incentivo moral Que isso enche a gente de tanta alegria Mas o fôlego a gente arruma o amor pelo aquilo que faz, né? Você faz alguma coisa na garganta pra melhorar alguma coisa? Que toma alguma coisa Porque o cara fala, o nosso lá era locutor de rodeio Locutor de narrador esportivo Você quer fazer alguma coisa, bicho? Vai embora pra casa, agora ele dorme Tem que fazer isso? É, o único jeito Olha, de volta aqui em Santo Antônio do Jardim Como é que é? Eu vi você fazendo as orações Você tem aquelas orações que você faz no rodeio A gente sente Eu fico ali do lado, eu fico arrepiado de ver tanta emoção E muitas pessoas estão na arquibancada Como é que você consegue passar isso pra todas as pessoas que vêm aqui assistir? Eu tenho uma, vamos dizer assim Eu tenho uma, como eu disse pra você esse tempo atrás Eu estava feliz demais De ter sido convocado e contratado pra voltar em Santo Antônio do Jardim Porque eu tenho uma, vamos dizer assim Uma história com Santo Antônio do Jardim Do meu começo de carreira Você entendeu? Então eu tinha um prazer imenso em voltar Então hoje a emoção em fazer a abertura foi muito grande estar aqui de novo Queria agradecer ao prefeito, Luiz Cláudio, Guido Breno A Samor, todo mundo Entre um dos espaços que mais me chamou a atenção aqui na festa de Santo Antônio do Jardim Foi esse espaço maravilhoso aqui, olha Com a nossa padroeira do Brasil Que é a Nossa Senhora Aparecida também Que é padroeira aqui da festa, né? É E você confere aqui no nosso Conexão VIP Bacana ou não é, gente? Olha só Conexão VIP Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mentiras Olha que na verdade Essa festa do jardim Traz muitas pessoas maravilhosas Bonitas por natureza Tudo bem? Tudo Põe seu nome, princesa Gisele Você é de onde? Daqui mesmo Você é do jardim? Sou uma flor jardinense Ai meu Deus, põe flor nisso Você é o jardim todo Ah, obrigada Não tem homem bonito aqui? Muito Faça um pouco pra mim Bem, sobe lá que você vai ficar louco Louca, por favor Louca, então Obrigada, um beijo Beijão Obrigada, um beijo Por aqui gente Esse programa realmente tem cada coisa maravilhosa Eu sempre digo A gente vai nessas festas e vê cada maldade, né? Qual seu nome, princesa? Ana Carolina Você é de onde? De Mojiguassu Ai, você é filha do Celso, né? É Se parece com ele Seu pai foi muito meu amigo Sério? Depois me largou sozinha e foi embora Ai, que horror Manda um beijo pra ele Manda sim Tchau, beijo pra você também Beijo Pode beber Ok Um beijo Beijo Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado É Eu nunca mais vou respirar Vem cá meu amor, tudo bem com você? Como você tá linda? Eu estou maravilhosa E você, como é que você está? Tudo bem, tudo maravilhoso Tudo bem Você hoje vem curtir o João Carreira e o Cabataço, né? Com certeza Você tá acompanhado ou tá sozinho? Solteiro É verdade? Bem solteiro O último namorado, o que época que foi? Oi? O último namorado, o que época que você fez? Não É o Bahia mesmo Olha aqui, olha Olha aqui Aí, olha É propaganda É propaganda Um beijo Agora tá vendo como é que é essas coisas? A gente entra, tem muita mulher É isso daí, olha Eu sou de todas Calma Você prefere o Pequim do Goiás ou o queijo de Minas? Você prefere o Pequim do Goiás ou o queijo de Minas? Pequim do Goiás Eu já prefiro o salame de São Belado O meu pai tá muito bravo Diz que o curso não acaba Mas eu não tô preocupado Então cedo vou voltar pra casa Na faculdade não sei Quando que eu saio formado Mas na escola da finca Eu já tenho doutorado Você é de onde, Joyce? Mojiguassu Ai, Mojiguassu Maravilhoso Lá tem cada um bonito, né? Tem, muitos bobs pra você Você tem algum sobrando lá pra mim ou não? Muitos Muitos sobrando Do João Carreira e Capataz Qual você acha mais lindo? Nem Carimbaia, ele quer te pôr Ingrata Obrigada Os dois Você gosta de quem? Você gosta do Amado Batista? Eu gosto do Cauã Raymond Como é que chama? Cauã Raymond Nossa, você é internacional, enfim O que você vem fazer na festa? Você também gosta Eu adoro Perigosa Ai, credo Você tá choando muito hoje? Um pouquinho A festa é muito boa Você prefere suar aqui no meio do povo Ou suar comigo em casa? Onde você... Tá louco? O prefeito Eu perguntei pra ele Hoje ele gosta de suar mais Comigo ou lá em casa? Esse daí é filho Cantei grosso Cantei fino Cantei de samba Roque Tirei trase Cantei No cabeleu Dei choque Já rezamos Já benzemos Fui de humil Já orgulhoso Não sei o que tem por nós Que não consegue ser famoso Que só Posso passar? Pode Nossa, eu quero cesta Um beijo Obrigado Obrigada, meu amor De nada, minha paixão Você 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 é de onde? Santo Antônio, gente Aqui no jardim Tem muitas flores Muitas roças Muitas flores Muitas minhórias Então aqui Você pode florar Que o botão Despocha Com certeza Um beijo Tudo bem com você? Bom Olha aqui Você como o cara Inteligente que você é É mesmo, Manoel? É É? É Você prefere o piqui do Goiás Ou o queijo de Minas? Não vou falar Fala Não Ou você prefere a linguiça de Itú? Nenhum dos três Se falamos O que será que nós não tem? Que o sucesso não vem Que o sucesso não vem O povo diz que nós canta bem Mas o sucesso não vem O sucesso não vem Conexão VIP em Santo Antônio do Jardim No Jardim Rodeio Show E você conferindo aqui no nosso Conexão VIP E é o seguinte Vamos pro intervalo Voltamos já já É rapidinho A gente tá de volta Oi gente Eu sou Cláudia Leite E eu tô aqui No Conexão VIP Junto com você Um beijo Quero sentar no sol Bye